Começando otimista essa nova temporada. Bola rolando, sobe o sogro. Esse é o Arthur chegando na área, linha de fundo, tenta o toque para o meio. A bola fica para o goleiro, para o Olimpíquio. Sogro coloca a bola na frente. Foi para o chão o narre, a falta marcada. Primeira falta do jogo. Grande destaque do Sheffield e eu citei já a relação que ele tem com o Olimpíquio de Marseille. As imagens da chegada dele no aeroporto, em Marseille, são espetaculares. A torcida o recebeu como teve. E teve uma boa passagem pelo Atlético, sob o comando do Diego Simeone, mas optou agora com a proposta para o Atlético. Foi muito bom também sair do clube e acertou com o Olimpíquio de Marseille. Vamos ver essa... E aí o Verreto, outro lançamento para a área. Alba do lado de cá, antes dele o Alba e faz o corte, é mais um escanteio. Arthur na frente do... Com o bairro Leverkusen. Verreto faz o levantamento, toque de cabeça lá no meio. Balerdi foi quem tentou a bola para fora, apenas tiro de meta. O Ramon Menezes, interino da seleção. Tentou escorar por ali o Amir e o Sar protege dentro da área. Grimaldo em cima dele, o Sar se atrapalha e o árbitro pega a falta. E as PN Star Plus do esporte passa aqui. Novo levantamento, Lopes, a bola ainda viva, o toque! Jonathan Tarr! Goal! Do Leverkusen! Um gol esquisito para abrir o placar aos 13 minutos do primeiro tempo. Jôio! 1 a 0 do Leverkusen, gol de cabeça do Tal, cruzamento fechado! Goal! Goal! Do Leverkusen! Fazendo passe na frente Gay tenta o cruzamento, a bola desvia Vai sobrando na segunda trave GOOOOOOOL Do Olimpíade Olimpíade